MÚSICA GOLAÇO, GOLAÇO, GOLAÇO GOLAÇO É do Sporting! É do Bruno Fernandes! E que gol no Nubraga! Que remate fulminante, Bruno Fernandes, descaído para o lado direito, ainda algo distante da baliza de Miguel Silva, armou o pontapé, bala na gaveta, indefensável, ficou pregado Miguel Silva. O tornozelo é assistido, vai ter que ser transportado para fora do terreiro de jogo, pontapé livre para o Sporting, que agora está momentaneamente reduzido a 10. É, mas parece recuperado o Fábio Coentrão, pelo simples ou não, o Jonathan Silva já está a fazer exercícios de aquecimento, olha o livre batido, o caixamento, GOLAÇO! É do Sporting! Bats Doste! Cruzamento milimétrico de Acunha, na marcação do livre, e o holandês foi só empolgar para o fundo da baliza. Bats Doste! Está feito o segundo no estádio do Afonso Benítez, Nuno Braga! Tudo muito fácil, a Acunha a levantar a bola com a precisão para a cabeça de Bats Doste, sem grande oposição, acabou por cabecear com o êxito, vai lá entrar junto ao posto direito, indefensável novamente para Miguel Silva, é o segundo golo de Bats Doste nesta liga. 21 minutos e meio da primeira parte, leva o Sporting no estádio Dom Afonso Benítez, e o placar a Cirela, vitória 0, Sporting 2 marcou, Bats Doste! Bats Doste ali junto à marca de grande qualidade, sem oposição, a dirigir a bola de cabeça, um cabeceamento perfeito, sem potes para Miguel Silva, 2-0, tudo fácil, tudo tranquilo, para a equipa do Sporting, com vitória de Guimarães, muito longe da vitória da época passada. Cumprido é o terceiro! Gol! Bats Doste! Gol! E do Sporting é o terceiro! O Vitória nem respira Nuno Braga! Passe de ruptura a rasgar, a quebrar toda a defensiva do Vitória, de Acunha para a esquerda, Fábio Coentrão, corredor aberto, foi praticamente até a linha de fundo, e depois cruzou o rasteiro, Bats Doste! Apareceu no posto mais tanto, a empurrar sem dificuldade, para o 3-0, pisa na partida, o Ponte das Lanças ao Landeros. É verdade, valeu Rui Patricio, porque o Vitória podia ter marcado Nuno Braga, pouco depois, Pedro Martins mexeu na equipa vitoriana. É, o jogador do Vitória que desaproveitou no 1-1, com a Rui Patricio, um tentou desfoi-te... GOOOOOOOL! É do Sporting! Bruno! Bruno Fernandes! GOOOOOOOL! 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 É mais uma vez, Bruno Fernandes! Franco-Latinador de Nubragão! Já não há muitos adjetivos para endereçar a Bruno Fernandes, a esta exibição do jovem que o Sporting recrutou no início da temporada. Grande ponta-pé, mais uma bomba, mais um remato colocadíssimo, indefensável para o guarda-rebros do Vitória Guimarães. Miguel Silva avisar nesta partida, é claramente o homem do jogo, Bruno Fernandes. 15 minutos da segunda parte, mexe de novo o placar no estádio Tom Afonso Benricas, e nesta altura, Sinala, Vitória 0, Sporting 4, voltou a marcar Bruno Fernandes. para Gelson Martins, entrega na direção da Bruno Fernandes, mais à frente para Jonathan Silva, pode ser brigou, Gelson, vai entrar na grande área, ainda Gelson, já está na grande área, faz o cruzamento atrasado, Adrian Silva dominou, depois deixa a bola para Yuri, Adrian Golo! É do Sporting! GOOOOOOOL! Adrian Silva! Jogada de contra-ataque e entendimento perfeito, entre Yuri Medeiros e André Silva no Nubragal. Na verdade, com Gelson, a conduzir pelo lado esquerdo, depois Adrian a tocar para Yuri, a evolução, e Adrian, sem dificuldade, empurrar para o fundo da baliza, jogada rápida de contra-ataque do Sporting, fez transbordar o copo. Há muitos adeptos da Vitória, que começam nesta altura, a abandonar as bancadas do estádio Afonso Antibus. Mão cheia de bolo, desenha Guimarães, 5 minutos de chegarmos aos 90, o Sporting leva à vantagem, Vitória de Guimarães, 0, Sporting 5, marcou, Adrian Silva!